Olá minha gente, continuamos aqui conversando sobre o plano de reconstrução e transformação do Brasil proposto pelo Partido dos Trabalhadores. Nesta oportunidade vamos falar acerca da crise além da pandemia. A proteção à vida vai muito além do combate à atual pandemia. O inimigo não é apenas o vírus, embora ele seja um adversário terrível e imediato. O mundo atravessa a maior crise econômica e social da história do capitalismo, apenas comparável à devastação causada pela crise de 1929. Trata-se de uma crise estrutural do modelo neoliberal, agravada pela pandemia, que criou um cenário de recessão profunda e prolongada. Esse cenário está diretamente associado ao prolongamento da crise sanitária, com probabilidade de uma segunda onda ou de uma presença crônica até o final de 2020. Mesmo a previsão de recuperação do crescimento em 2021 aponta para dificuldades na retomada, com o Brasil levando alguns anos para recuperar o nível de produção pré-Covid. O capitalismo, especialmente nesta variante neoliberal que já leva 40 anos e as políticas de austeridade que adota com regularidade, se esgotaram e estão levando o Brasil e toda a humanidade a um beco. Esse modelo não tem futuro. Ele é insustentável. Insustentável no que tange à estabilidade do crescimento, pois gera crises recorrentes e graves. Insustentável no que se refere à promoção do bem-estar social, uma vez que aumenta a desigualdade e a exclusão, além de ocasionar o desmonte progressivo da seguridade social e a precarização do mercado de trabalho. Insustentável no que tange ao meio ambiente, já que cria a necessidade de um crescimento predatório e de um consumismo voraz. Insustentável com respeito à soberania, uma vez que promove dependência econômica, tecnológica e geopolítica. E, mais grave ainda, insustentável no que se relaciona à democracia, pois fragiliza os sistemas de representação ao cristalizar consensos técnicos fechados ao controle do voto popular. Assim sendo, o principal adversário de longo prazo não é o vírus, que eventualmente será contido. O principal adversário estrutural é esse capitalismo neoliberal, hegemônico, há cerca de quatro décadas, que desequilibra o planeta e desarmoniza as sociedades. Quando a pandemia terminar, será possível, enfim, tirar as máscaras e abraçar vizinhos, amigos e parentes. Mas, para continuar a defender a vida, é necessário também tirar as máscaras do egoísmo, do individualismo, do ódio, dos preconceitos de classe, gênero, raça e contra toda a diversidade, da indiferença, da ignorância, do negacionismo obscurantista e das velhas fórmulas fracassadas. E abraçar fraternalmente a causa e o sonho de um mundo melhor para todas as pessoas. De um Brasil para todas e todos, de novo, renovado. Antes, face à ditadura do pensamento único, do neoliberalismo sem oposição, dizia-se que o outro mundo era possível. Agora, frente a mais uma crise de um modelo insustentável, é urgente afirmar que outro mundo é necessário, outro Brasil é preciso. Sem isso, não há futuro decente para a imensa maioria da população do mundo. Sem isso, não há nada. Muito obrigado, até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.